O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Seja muito bem-vindo ao vivo aqui no Instagram e no TikTok. Hoje o tema é especial de um comentário, de uma fala comum, infelizmente, para alguns pacientes, no qual elas dizem, sou paciente paliativo. E agora? Olha, então esse vai ser o assunto da live e fique à vontade para fazer o seu comentário, fique à vontade para participar, vai ser um grande prazer interagir com você no evento ao vivo, na live, vou colocar live como evento, é onde nós temos essa oportunidade de interagir, de você me fazer perguntas, de você fazer comentários sobre os pontos que eu estou te trazendo. Um ponto novo, diferente, muitas pessoas estão me perguntando como é que eu faço para participar do evento, da maratona que vai ocorrer no dia 30, dia 30 de janeiro, às 20 horas, horário de Brasília. É muito simples, quem está no TikTok e no Instagram, é só clicar no link da bio, ou seja, a bio é a biografia. Ali abaixo da minha foto, você vai ver que está escrito maratona do dia 30, primeiro e do dia 3, e embaixo tem um link, ele fica em coloração diferente, é só você clicar que você é direcionado para a minha página para você fazer a inscrição, esse ponto é importante. O novo é que no TikTok muitas pessoas têm me pedido para participar do grupo de WhatsApp, para quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp que eu trago informações especiais todo final de semana, eu gravo um áudio trazendo um olhar novo sobre nutrição, e também faço a divulgação de quando começa a live, dos conteúdos que eu vou produzindo nas redes sociais, para que você tenha acesso direto na sua mão. WhatsApp é uma das redes sociais mais acessadas do mundo, então é uma forma mais prática para você ter na sua mão o link das lives, o link dos conteúdos que eu vou postando e julgando mais interessantes para você acessar, e aos finais de semana, essa oportunidade de você ouvir os meus órgãos. Para quem está no TikTok, eu coloquei em dois novos links, então a pessoa ali no TikTok consegue clicar, tanto para me mandar um e-mail, tanto para adicionar meu WhatsApp, meu número profissional de WhatsApp, para que indiretamente pelo WhatsApp, você me mandando mensagem, eu consigo divulgar para você como fazer parte do grupo do WhatsApp, tá bom? Então fica aí essa nova ferramenta que eu abri ontem no TikTok para que você acesse, e quem faz parte do meu Instagram já conhece o direct, é só mandar uma mensagem direta que eu consigo enviar as informações do grupo do WhatsApp, caso você queira participar, mas no próprio story do Instagram, já tem lá colocado o grupo do WhatsApp para vocês participarem. Querida Cleia, falando bom dia, bênção de Deus, você também querida Borga, bom dia doutor, bom dia querida, sejam todas e todos muito bem-vindos, aqui é um momento especial de segunda a sexta, pelas manhãs eu faço live, eu estou mudando um pouquinho os horários, eu sei que eu sempre coloco 7h47, mas eu estou organizando esses novos horários, sempre para estar junto com vocês, às vezes eu não consigo estar 7h47, mas para quem faz parte do meu grupo do WhatsApp, eu sempre mando 10 minutinhos antes de começar a live, então fica mais fácil de vocês se organizarem. Fizeram algumas perguntas ontem, na verdade fizeram, mas elas já se apagaram aqui, e eu vou lembrando de algumas questões que foram me trazendo, mas eu quero trazer muito essa questão do paciente paliativo. O que é paliativo? Eu ouço muito paliativo, as pessoas às vezes falam, o que é paliativo? O que significa isso? Paliativo é quando você tem um tratamento que não tem a intenção, ou infelizmente não tem o poder, de destruir todo o câncer, então é falado, ixi, ele foi para o cuidar dos paliativos, é uma coisa ruim? De forma alguma. A gente tem que lembrar, a mesma história que eu passei lá atrás, quando não havia nem tratamento para o meu caso, nem tratamento, indiretamente eu estaria no paliativo, os médicos só não usaram esse termo, então não se sinta desvalorizado, desmotivado, se algum médico falou que você está no paliativo, porque talvez você esteja no paliativo hoje, amanhã a medicina vai conhecer uma nova verdade para destruir o câncer que foi diagnosticado em você, então tira esse rótulo da sua vida que você é paliativo, você é um ser humano, você é alguém que tem vida, que tem saúde e tem esperança, copiando descaradamente a querida frase da Thais, que falou uma vez, você tem vida, você tem saúde, você tem esperança, essa frase não é minha, foi ela que falou aqui nas redes sociais, e eu incorporei, porque eu achei extraordinária, então você tem vida, você tem saúde, você tem esperança, você não é paliativo, você está vivendo isso nesse momento, e eu desejo que em breve a cura de todos os cânceres seja encontrada, esse é um sonho que eu tenho, esse é um dos sonhos que eu tenho, e espero que isso aconteça em breve, tá bom? Então não fica abraçando esse besteróide que você tem câncer, porque você não tem, você está, não fica abraçando esse besteróide que você é paliativo, você não é paliativo, você está paliativo, posso trazer até uma experiência legal, uma situação especial, que foi aquela no qual eu dei os meus primeiros passos científicos do câncer, quem me acompanha, já sabe que há 31 anos, nesse ano, completam que eu tenho, tive contato com câncer a primeira vez, mas 19 anos faz, hoje, esse ano vão completar 20, que eu cuido de pacientes com câncer de maneira científica, como nutricionista, e o primeiro passo que eu dei, foi quando eu fui fazer especialização na Escola Paulista de Medicina, para quem conhece São Paulo, a Universidade Federal de São Paulo, eu conheci, tive o privilégio de conhecer, o professor Marco Túlio, doutor Marco Túlio, um médico do Rio de Janeiro, que introduziu os cuidados paliativos no Brasil, se fala em cuidados paliativos, a gente não pode esquecer do nome do professor Marco Túlio, e ontem eu conversei com a minha querida amiga psicóloga Vera Bifu, que em breve vai fazer live aqui conosco, de um tema muito especial, no mês que vem, e ela foi lembrando as nossas histórias lá nos cuidados paliativos, então ela até falou que quem bebeu daquela água, quem mergulhou naquela água, fez muito mais do que um workshop, muito mais do que uma especialização, fez uma universidade de cuidados paliativos, que foi muito intenso, foi muito importante para a minha formação como profissional, nesse cuidado com o ser humano. O professor Marco Túlio, ele sempre teve um cuidado muito especial com as pessoas que eram desenganadas pelo médico, que eram muitas vezes colocadas de lado, então ele me ensinou muito nesse olhar, tive grandes professores na área de Oncologia, para aprender um novo olhar, para desenvolver um novo olhar no cuidado do ser humano, e mesmo tendo passado isso na pele, é importante a gente ter também no olhar científico, esse olhar amoroso, porque eu tinha um olhar amoroso como ser humano, como pessoa que passou pela doença, mas é importante ter esse olhar amoroso como profissional da saúde, então eu não posso esquecer da Esther, que deu os primeiros passos, nutricionista Esther Januário, que deu os primeiros passos em Oncologia para mim, quando eu ainda estava na Unicamp, fazendo os primeiros passos em contato com os pacientes, o professor Marco Túlio, e diversos outros profissionais, que ao decorrer da minha trajetória foram me ensinando bastante, então tira da sua mente essa besteira, de que você é paliativo, você não é paliativo, você está, da mesma forma que você não é um paciente com câncer, você está com câncer, lembra muito disso, eu gostaria muito que você, nesta live, saísse dela com essa mensagem, com essa ideia de que você não é, você está, e pensando nesse estar, é só imaginar a nossa própria vida, ninguém aqui na Terra, nenhum ser vivo, vai continuar, para sempre, a gente está falando da carne, a carne morre, a carne acaba, então é importantíssimo, talvez se a gente fosse usar o termo melhor, todo mundo está no esquema paliativo, todo ser humano, porque você pode fazer atividade física, que é importantíssimo para prolongar a vida, você pode fazer uma maravilhosa alimentação para remissão, que vai te ajudar para remissão, e vai prolongar a sua vida, você pode estudar bons livros, você pode ver bons filmes, que vão manter a sua mente oxigenada, a sua saúde mental melhor, mas nada do que você faça, vai impedir um dia, de eu morrer e de você morrer, nada, não tem como, um dia a gente vai morrer, como dizia as professoras primárias minhas, a gente nasce, cresce e morre, não tem como fugir, entre aspas, desse estado paliativo, que o mundo inteiro está, tá bom, então, tente olhar para essa situação, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais suave, falando de coisas suaves, eu espero que você esteja, aí com a sua água, quem está com água, ou com copo, ou com garrafa, coloca assim para mim, por favor, coloca assim, ou manda o coraçãozinho, que vocês se sentirem mais à vontade, eu quero que vocês fiquem à vontade aqui, para interagir comigo, porque esse espaço é de vocês, eu acordo mais cedo, para oferecer esse conteúdo gratuito, para vocês, e eu quero muito, ter o feedback de vocês, manda o coraçãozinho, ou manda um oi, para saber, vocês estão com a garrafa de água, do lado de vocês, ou estão com o copo de água, ao lado de vocês, estou vendo poucos corações, pelo número de pessoas, que nós temos, estou vendo pouco coração, a Silvana, que a minha querida paciente, colocou sim, que está com a água, ela contou para mim, que aprendeu a beber água, a Gico colocou um coraçãozinho, acredito que está com água, a Elisângela, não está, Elisângela, corre para a cozinha, corre para o lugar, onde tem água, pega uma garrafinha já, a Ângela, que é paciente, em remissão minha, de câncer de mama, sempre, com exclamação, quem mais? Sou difícil tomar água, Elisângela, não tem essa dificuldade não, é bem simples, põe na garrafinha, difícil é voltar no passado, difícil é a gente, não se empenhar, transformar a vida, a gente pode transformar, a Thaís, colocou sim, a Rita não fazia isso, se eu não me engano, colocou sim, a Joelma dando bom dia, bom dia Joelma, está com água? É, está com água, não tem essa história de difícil, se é difícil beber água, imagina quão difícil é chegar na remissão do câncer, se é difícil beber água, imagina quão difícil é chegar na cura do câncer, e aí me explica, como é que vai chegar então, se o mais simples você não está fazendo? A Joelma, também não liga para beber água, então começa a ligar, pega o telefone e fala, quero água mineral, tá? Não torne isso algo distante de vocês, 60%, mais de 60% do seu corpo é água, nós temos todas as células do corpo dependentes de água, nós temos o sistema urinário nosso, para não formar pedra no rim, você já teve pedra no rim, conhece alguém que teve pedra no rim? para você não formar pedra no rim, você precisa de água, é fundamental, vários estudos mostram que a menor ingestão de água, aumenta a infecção urinária e pedra no rim, aí o que vai acontecer? você não faz algo simples e vai sentir dor, o preço de não beber água é dor, o segundo preço é você ter que tomar antibiótico, talvez por conta de alguma infecção, e aí vai, aí o problema vai prolongando, se eu falo de alguém que faz quimioterapia, essas drogas quimioterápicas, elas precisam ser eliminadas, ela tem que agir, matar o câncer e precisa ser eliminada, você não elimina ela, e aí você fica com dormência, na ponta dos dedos e dos pés, nossa Alexander, não sabia disso, então incorpora essa informação, você que tem dormência, na ponta dos dedos e nos pés, para se hidratar melhor, vários pacientes meus, que tinham essa dormência, reduziram a dormência por conta da água, é fácil beber água, se está difícil beber água, tem que virar essa chave aí, eu espero que pelo menos, essa chave hoje, hoje eu vire na sua vida, a Patrícia, bebo muita água, mas me sinto estufado o tempo todo, estômago alto, aí tem que avaliar individualmente, Patrícia, o que está acontecendo com a sua digestão, ou com a sua saúde, sempre comenta com o médico, sobre esse estufamento, doutor, faço uso do Zoladex, tem alguma restrição alimentar? Tem várias Joelma, eu vou comentar algumas, algumas hoje para o câncer, prometo que eu comento para o câncer, eu sinto enjoo quando bebe água, quem sente enjoo, a gente precisa avaliar melhor essa situação, por que está enjoado, o que está acontecendo? A água é fundamental, mas a gente também precisa olhar para a pessoa, e como é que ela está se sentindo, a Cleia, doutor, estou com a minha princesa internada com Covid, eu lembro, estou com votos dela se recuperar muito rápido, Cleia, eu lembro que você comentou comigo, me diz um cuidado maior para ter com ela neste momento, nesse momento que ela está hospitalizada, eu estou tranquilo, porque ela tem uma equipe gigante, médica e nutricional, então não se ocupe com algo que você possa fazer na parte nutricional, não se ocupe, a equipe de nutrição de um hospital já tem toda a experiência para tomar conduta, tá bom? E a equipe médica também, eu acho que o foco agora é você acalmar o seu coração, e cuidar da sua saúde para você estar forte para ela, isso eu posso falar sem dúvida para você, e obrigado pelo levantamento de uma história pessoal sua. A Simone, bom dia Alex, estou aqui para aprender com você e levar conhecimento para a minha irmã, com certeza, é muito bem-vindo, lembra da água, a água é fundamental, começa você sendo exemplo para a sua irmã. E sobre o Zoladex, eu vou falar algumas coisas aqui, também não ligo para beber água, liga para a água sim, eu sinto enjoo, conversa com a equipe médica, o que está acontecendo? Será que tem algum outro ponto médico clínico que o médico precisa prestar atenção? Não tenho câncer, minha ginecologista passou para tratamento de miomas, o mioma é um ponto de atenção especial, que eu vou falar para vocês, que é o primeiro que eu proíbo no paciente com câncer. Vários pacientes apresentam aumento do endométrio, que é a camada íntima do útero e da próstata, hiperplasia benigna da próstata, por conta da soja, você que come soja, pare de consumir ela agora. Soja, ela pode aumentar o endométrio e ela pode aumentar a próstata, mesmo que for orgânica, viu? Não é soja orgânica, mesmo sendo orgânica, porque quem faz isso são os fitoestrógenos que estão lá dentro. Quem me garante também que esses fitoestrógenos não alimentem o câncer de mama, HER2 positivo ou outros que a mulher apresente, então eu não indico por precaução a saúde dessa pessoa. Pensando na soja orgânica, agora eu vou olhar a soja de verdade, 95% da soja no Brasil, ela é uma soja transgênica, ou seja, ela é feita em laboratório, você tira o gene de um ser vivo, normalmente de bactérias, e coloca dentro da soja para aumentar a resistência dela no campo, para que ela não seja atingida por pragas. Então, esta soja que você vê no campo, ela tem 36 agrotóxicos, não é um agrotóxico, não são dois agrotóxicos, não são dez agrotóxicos, não são vinte, são 36, e aí eu estou falando de substâncias capazes de intoxicar o seu corpo, e três delas já consideradas venenosas e cancerígenas, que são elas, glifosato, talvez você nunca tenha ouvido falar, porque poucos profissionais da saúde, sem desmerecer, aprofundaram na questão de toxinas nos alimentos, como eu faço com vocês, então nós temos glifosato, 2,4D, fenoxiacete e carbofurano, três substâncias cancerígenas, para que todo dia eu vou dar uma dose de risco para a sua saúde? Não tem razão científica para fazer isso, então eu contraindico fortemente, veementemente, o consumo de soja, de tofu, de ADs, de extrato de soja, dessas porcariadas que as pessoas comem, achando que estão abafando na saúde, não estão, vocês estão colocando em risco a saúde de vocês. Doutor, esse câncer metástase, ele se espalha no corpo? Deixa eu explicar primeiro o que é metástase. Metástase é quando, por exemplo, uma mulher tem câncer de mama, as células cancerígenas do câncer de mama, saem do tecido mamário, quando ela sai, a gente usa um termo técnico chamado metástase. Eu tive câncer de pâncreas, e ele saiu dali e foi para o fígado, houve metástase, no meu caso foram 21 metástases. Então, toda vez que sai, ele vai para outro órgão. Qual que é a vantagem da quimioterapia? A quimioterapia, ou imunoterapia, ela atinge todas as células do seu corpo. Então, se por acaso, o tumor de mama saiu da mama, e foi, por exemplo, para o osso, que é uma região comum, a quimioterapia vai matar em qualquer lugar que ela estiver, inclusive no cérebro. Então, essa é a grande vantagem da quimioterapia, e por isso, eu sempre tenho destacado que quem tem câncer, quem está com câncer, me desculpe, quem está com câncer, não consuma açafrão, porque o açafrão, ele atrapalha a ação da quimioterapia. Então, em vez de matar o câncer que foi para o cérebro, da pessoa que você ama, ele deixa o câncer lá, ele pode atrapalhar essa quimioterapia de agir. Então, a soja é contraindicado, para quem está tomando zoladex, ou fazendo quimioterapia, açafrão é contraindicado, a linhaça também se comporta como a soja, aumentando fitoestrógenos no sangue, é contraindicado. Isso só para falar três alimentos contraindicados. De forma geral, fruta, verdura, legume, leite e carne não são proibidos. Então, ou seja, a maioria não é proibido. Existem alguns que são, que não são indicados, tá bom? Algumas pessoas falando, que quando tomam a água, eu sinto muita dor na barriga, na coluna, será que é porque eu não bebo água suficiente? Acho que não, dor na coluna por conta da água, não. Se você estiver sentindo dor nas costas, mais ou menos essa região onde eu estou pôndo as mãos, que é a região dos rins, aí poderia ser. Mas dor na coluna, né? Não, dor na coluna não. Mas com certeza a dor pode ser minimizada pela água, porque esse excesso de quimioterapia traz efeitos colaterais, efeitos inflamatórios no seu corpo, que podem ser minimizados. Mas eu acho que tem outros pontos para ser analisados sobre essa muita dor que você me colocou. A Simone, Alex, minha irmã, fazendo tatal, não convulsionar por causa da lesão no cérebro, vai colher biópsia, ela está sem movimento do braço direito, será que é por causa da fintoia? Não sei afirmar. A Simone fez uma pergunta técnica, se ela está com problema de dificuldade de movimento no braço ou por conta do remédio. Não entendo dessa forma, mas conversa com o médico, pergunta para ele. De forma geral, o medicamento não vai paralisar um lado do corpo, não vai atrapalhar um lado do corpo, tá bom? Quando a gente fala de tumores cerebrais, se a pessoa tem um tumor nessa região do cérebro, a outra pode paralisar. Se ela tem tumor nessa região, a oposta paralisa. Os nervos são invertidos no cérebro, mas conversa com a equipe médica e não acredito que seja a fintoína. Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma questão. Amo pimenta, né? As pessoas sempre me perguntam. A Joelma está me perguntando. A Elisane já está agradecendo a resposta. De nada, querida. Pimenta, como é que funciona? Eu sou filho de baiana, não poderia falar mal de pimenta, né? Seria até... Acho que eu seria expulso do Brasil se eu falasse mal das minhas origens, né? Minha mãe é baiana, de Paripiranga. Quem é da Bahia, do sul da Bahia, conhece o que eu estou falando. E meu pai é pernambucano de um local chamado Serra Talhada. Aí você vai falar, ah, é a cidade. Não, não é a cidade. Era a roça, ele nasceu na fazenda. Depois que isso... Isso não, me perdoe. Esse local se tornou uma cidade. Então, é muito comum no Nordeste, pimenta, outras regiões do Brasil. Um molhinho de pimenta pode ser consumido, ou pimenta pode ser consumido, exceto para pessoas que estão com enjoo. A pessoa já não aguenta nem tomar água, vai comer pimenta. A pessoa não aguenta... Tá com mucosite, tá com ferida na boca, vai comer pimenta. A pessoa tem hemorroida, a pessoa tem síndrome de intestino irritável, vai comer pimenta. Não vai combinar. Não vai dar. Não vai dar certo. Vai dar ruim. Então, a gente precisa, de forma geral, avaliar essa pessoa, mas não tem essa proibição. Ah, você é proibido de comer pimenta? Não, não existe a proibição. Existe o cuidado, existe o zelo com a pessoa. Bom dia, meu cunhado vai fazer tratamento vioral, ele está com câncer na tiroide, eu acho que é. Mantenha contato. Tem bastante live gravada no Instagram. Eu comecei a gravar live no TikTok, ao mesmo tempo, né? Mas nós temos mais de 400 lives no YouTube, no Facebook e no Instagram. No TikTok, as lives eu não consigo colocá-las no TikTok, por conta do perfil do TikTok, mas eu consigo gravar ao vivo, como eu estou fazendo agora, no Instagram e no TikTok. Tá bom? Então, aproveite para assistir esse conteúdo. Tem muita informação preciosa para vocês. E aí, deixa eu tomar um pouquinho da minha água, para dar exemplo para vocês. Então, vamos lá. Sou do interior da Bahia, mas estou morando em Guarulhos. Seja bem-vinda. Bom dia, doutor. Estou fazendo aqui a quimioterapia e radioterapia e estou sentindo muito enjoo da química. Trago uma sugestão simples para vocês. Se vocês consumirem, por exemplo, se gostarem, 70% dos meus pacientes gostam. Um pedacinho de gengibre, mais ou menos do tamanho da colherzinha de café. Você mastiga ele, engole caldinho e cospe. Você pode e vai conseguir proteger essa sensação do processo inflamatório que tem no seu estômago. Então, isso alivia muito enjoo. Até mulheres grávidas utilizam. Então, é um recurso interessante que tem ajudado os pacientes que eu tenho acompanhado. Também disse a carne vermelha, também não pode comer quem tem câncer. Vou falar um pouquinho também, Lisange. Eu acho que é sempre importante falar da carne vermelha, porque existe um terrorismo contra a carne vermelha. Mas ninguém faz terrorismo contra a soja. Eu não faço terrorismo com soja. Eu falo, não é para comer, é proibido. Mas não fico fazendo terrorismo. Ninguém faz terrorismo com açafrão, mas deveria criticar o lado ruim que ele tem. Ninguém faz terrorismo com minhaça, mas deveria criticar o lado ruim que ele tem. Agora, com a carne vermelha, é festa. É a crítica geral. Então, a gente tem que separar carne boa de carne ruim. A carne processada é uma carne ruim. O que é carne processada? Salsicha, presunto, apresuntado, blanqueia de peru. Tudo isso é ruim para a saúde. É prejudicial essa saúde. Não é nutritivo para você. Por outro lado, se eu falo de acende, maminha, de picanha, de colchão mole, colchão duro, são cortes maravilhosos para a saúde. Os cortes gerais do boi são maravilhosos. Então, esse ponto é especial. A gente separar o joio do trigo, o bom do ruim. Quando fizeram a pesquisa, análise feita sobre essa pesquisa de que carne vermelha causa câncer, primeiro, não causa. Esse é o primeiro ponto. Ou de que carne vermelha está associada ao câncer, esse é o termo técnico, foi carne processada que está associada ao câncer. Não foi separado no estudo carne processada e não processada para se falar. Então, foi a carne processada. Essa, sim, tem associação com câncer de colo. Então, vamos dar votos para aquilo que realmente está acontecendo? Acho que é importante fazer isso. E a Joelma? Falta informação. Na verdade, eu acho que tem muita informação, Joelma. Aí, muita informação gera confusão. Você não tem ninguém que filtre. Qual que é a minha intenção aqui? Filtrar as informações que são jogadas nas redes sociais. É jogado para você. Aí, eu filtro com o olhar para o paciente com câncer, para a pessoa que quer evitar a doença, tá bom? Tem algumas manchas no rosto? Tem alguma pomada em que eu possa passar para melhor, doutor? Não indico hipótese alguma. Não vi seu rosto, não indico pomada. Mas sugiro fortemente você procurar um médico ou dermatologista, tá bom? E aí, deixa aqui... Estou aproveitando as perguntas que vocês estão fazendo aqui no TikTok, que eu estou olhando. No Instagram também, os comentários e as perguntas. Eu vou respondendo. Então, fique à vontade enquanto eu bebo minha água para dar exemplo para vocês. Tem algumas perguntas técnicas na área médica. Meu foco aqui não é ficar falando da área médica, de tempo de antibiótico ou de pomada para usar. Meu foco é alimentação e câncer. Eu sou nutricionista. Então, essa é a minha linha principal, tá bom? Todos são muito bem-vindos para que a gente possa melhorar a saúde. Não só quem tem câncer, mas os familiares precisam cuidar da alimentação, porque 85% dos cânceres vêm por conta do seu comportamento diante da vida. Seja fungo, bebida alcoólica e alimentação irregular. E a Edna, acho que perguntou. Bom dia, doutor. Fui cirurgia um mês atrás. Sinto o lado esquerdo. Acho que ela sente dor do lado esquerdo, né? Precisa avaliar. Edna, para ver direitinho. Ela é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tem bastante carne boa aí. Eu adoro. Gosto muito dos seus conteúdos. Que legal, Elisância. São especiais para vocês. Estou com CA, câncer de colo de útero. Por sinal, esse mês é de conscientização sobre câncer de colo. Estou fazendo a rádio. É normal sentir dores? É normal, mas depende da dor. Por exemplo, água, para quem faz radioterapia, colocando mais o benefício da água. É fundamental. Porque depois que acaba a rádio... O que é rádio, Alexandre? Às vezes a pessoa está me ouvindo aqui. Radioterapia. Radioterapia, ela não sabe o que é. É muito simples. Vou explicar o tratamento do câncer. Ele é bem prático. A quimioterapia são drogas que matam o câncer. Que envenenam o câncer. Acho que esse termo é bom. Radioterapia é um raio que queima o câncer. Como fosse um sol da medicina. Não que ele seja um sol, mas ele queima o câncer. É a radioterapia. A imunoterapia são drogas que estimulam o seu sistema imune. A matar o câncer. E eu chamo de cirurgia. Que é a mão de um anjo sem asas. Que põe a mão no câncer e arranca ele do seu corpo. Então, de maneira geral, é essa maneira que eu resumo o tratamento do câncer médico. E se a gente fala da parte nutricional, na radioterapia, a gente tem que lembrar que ele queima. Se ele queima, o que o bombeiro usa para acabar com uma casa que está queimando? Ele usa água. Ah, então ele está fazendo radioterapia aqui, eu vou jogar água? Não. A hidratação começa de dentro para fora. Então, você precisa beber água. Quem faz radioterapia tem que beber muito mais água do que quem faz químio. É fundamental. Que momento que não se deve beber água? Se a pessoa, como algumas me falaram aqui, que estão com o estômago estufado ou estão com inchaço nas mãos, nos braços e pernas. Aí, conversa com o médico. Mas você precisa se hidratar bem, porque essa queimadura vai ficar pior se você não se hidratar. E, infelizmente, ela continua queimando ao longo dos meses, mesmo depois que você para. Ah, por quê? Simples. Se você pega um isqueiro e queima sua pele, você parou a dor ali na hora. Mas depois ainda você não sente queimado, depois de um tempo? Por esse motivo, que as células ali queimaram. Então, ele queima o câncer, mas queima a célula saudável em volta. Por esse motivo, que algumas pessoas sentem um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses depois, ainda queimando o local. Como é que eu reduzo esse problema? Dou-lhe uma. Como é que eu reduzo esse problema? Dou-lhe duas. Como é que eu reduzo esse problema? Bebendo mais água. Não tem milagre, não tem receitinha mágica, não. Tem que beber água. Não é à toa que sempre eu faço esse comentário com vocês. Sempre eu trago essa informação para vocês. As pessoas estão perguntando como é que faz para entrar no TikTok, para me assistir. É o mesmo nome que tem no Instagram, ale.marcelos. Se você digitar ale.marcelos, você vai ver a live ao vivo no TikTok e no Instagram, porque eu ligo as duas ao vivo. Eu estou com dois celulares aqui. Eu estou ligando ao mesmo tempo a live para assistir com vocês. Bom dia, doutor. Tem uma verruga. Pode ser HPV? Legal. Excelente pergunta. Onde é essa verruga? Iagine, conta para a gente, por favor. Onde é a verruga que eu falo para você esse HPV? Te falo agora porque a doutora Tânia Regina Chup me trouxe essa informação em uma live que eu fiz no Instagram. Quem quiser assistir, é só dar uma olhadinha nas capas que aparecem no meu Instagram e você vai ver ao lado de uma mulher de cabelo comprido, que é a doutora Tânia, que ela falou disso. Mas eu te respondo agora e você pode avançar nesse conteúdo para entender mais sobre prevenção e o tratamento do câncer de colo. Bom dia, Maria. Como é que você está? Tudo jóia? Meio litro já está acabando. Não deu nem R$7,75. Quem já tomou mais de meio litro até agora? Põe sim aí para mim. Vai dar meio litro já. Vou guardar um pouquinho porque se faltar voz no final, não vou conseguir sair correndo para a cozinha para abastecer. Mas quem aqui já tomou mais de meio litro? Ô, a Vanessa. Sim, que legal. Fico feliz, viu, Vanessa? Eu só não vou tomar mais aqui para não poder largar vocês na live. Mas fico muito feliz. Já pensou? Já não deu nem oito horas. A Silvana também. Sim, que legal. Que legal. Fico muito feliz aí com vocês, viu? Eu acho que eu vou pedir ajuda da minha esposa para ela me trazer água, para eu dar exemplo para vocês. Eu vou tomar essa aqui. Minha linda e querida esposa colocando água aqui para mim, aproveitando dela. Depois ela me dá bronca que eu estou pedindo coisas para ela durante a live. Mas ela é muito boa. Ela não fica brava comigo, não. A Joelma. Vixe, ainda não tomei. Poxa, eu estou dando exemplo. Já passei do meio litro aqui de água antes das 7h37. Já colocou um pouquinho do que sobrou na água da nossa cômoda. Deve ter uns 200 ml aqui. Vou chegar nos 700. E eu quero que você aprenda hoje a beber água. Hoje é a chave da água, né? Hoje é a chave da vida. Se a gente fala de paliativos, né? Você está paliativo ou você não é paliativo. A gente precisa mudar essa chave em você. Hoje, agora, não tem tempo. A vida, o nosso inimigo não é o câncer, tá bom? Nosso inimigo não é a situação que você está vivendo. Nosso inimigo se chama tempo. Ou você muda ou o câncer te derruba. Bom dia, todos os dias tomo 700 ml pela manhã. Que legal, Mariluza. Fico muito contente, viu? Que legal. Espero que você continue tomando água. Mas acho muito bacana. Bom dia, terça-feira fiz uma semana que estou tomando 3 vídeos de água. Poxa, Fabi, que orgulho de você, viu? Espero que você não esteja inchada, né? Que isso seja adequado para você. Eu sempre falo para saber a quantidade de água certa. É bem simples, né? Com o paciente, eu coloco a dosagem em ml. Mas, de forma geral, eu falo. Se o xixi está de cor clarinha, então está em uma dose boa. Você não está inchado? Então, excelente. Eu estou tranquilo em relação a isso, tá bom? Quando saio de casa, eu não bebo água. Como o meu útero está grande, minha bexiga enche fácil. Claro, a gente tem que entender a situação de cada pessoa. A sugestão é água, mas existem situações em que a gente vai controlar essa ingestão. Fiz a primeira químio terça. Já tomei um litro e meio. Parabéns, minha querida. Parabéns. Muito feliz, viu? Muito feliz. Pelo menos essa chave aqui está sendo mudada. Fiz compressa de água gelada na mama após cada radioterapia. Legal, existem cremes também, mas essa atitude não substitui beber água, tá bom? Importante a compressa com indicação da equipe de enfermagem médica. Importante os cremes com indicação médica da equipe de enfermagem, mas nada disso substitui você ingerir água. Tomar suco resolve também? Não. Você ingere mais açúcar e pode até, para algumas pessoas pré-diabéticas ou diabéticas, atrapalhar a imunidade. Se a sua imunidade estiver ruim, a gente vai ter problema no seu tratamento oncológico. Se tiver algum inchaço, deve tomar menos água? Sim. Porque quem tem inchaço tem algum problema no coração, problema no rim ou fígado ou outro ponto que precisa ser avaliado pelo médico. Com certeza precisa beber menos. É o único porém que eu coloco da água. Minha esposa veio trazer mais um meio litro aqui para eu ficar junto de vocês. A Simone, eu tomo três litros, tive pedra nos rins, nunca mais vacilei. Quem sente dor aprende, né? Também já tive pedra no rim. Quem sente dor aprende. Ou a gente aprende. Tem dois caminhos para aprender. Você pode escolher agora, tá? Junto comigo. Ou você vai aprender com amor, eu falando com você com carinho, com respeito, pressionando você, querendo que você seja uma pessoa melhor. Ou você vai ter queimadura da radioterapia. Ou você vai ter pedra no rim. Ou você vai sentir dormência na ponta dos dedos da mão e dos pés porque você não bebe água. Ou você vai ficar com a pele feia porque você não se hidrata bem. Aí daí vai. A lista de problema com água é gigantesca. Você escolhe. Você pode aprender agora, hoje, com amor, com carinho, com respeito. Ou você vai aprender da pior forma possível que é com dor. Quem gosta de sentir dor? Eu detesto. Eu tenho certeza que você detesta ou odeia sentir dor. Fiz esvaziamento axilar. Como me cuidar? Vai acompanhando. Regina, segunda-feira é um dia muito especial que nós fazemos corrigindo sua refeição. Então, tem um quadro no TikTok. Eu acho que eu não fiz ainda, mas vai acontecer na próxima segunda-feira. De vocês colocarem para mim a refeição que vocês fazem. Eu publico no domingo, no story meu do domingo. Aí eu puxo essas respostas para o Instagram e vou respondendo. Então, eu comento a refeição que a pessoa fez. E a partir desse comentário, você vai aprendendo coisas novas. Como melhorar a qualidade da sua refeição. Então, você pode colocar a sua pergunta lá no meu Instagram. Eu vou responder, eu vou corrigir sua refeição. Vai rápido. Seja um dos primeiros a colocar. Porque chega um momento que passam de 20 refeições. Eu já cheguei a ter 30 refeições, se eu não me engano. Aí eu não consigo. Em uma hora é impossível ajudar 30 pessoas e corrigir a refeição. Então, os primeiros que colocam são as primeiras pessoas que eu consigo dar resposta e atenção. Tá bom? Então, eu sempre dou prioridade para os primeiros. As primeiras pessoas que colocam são as primeiras que eu vou responder. A Jaqueline. Sou novo aqui, acabei de entrar. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Eu adoro seguidores novos. São muito bem-vindos. E temos seguidores aqui há mais de 3 meses, de 6 meses. Que são os seguidores que estão mais afiados em relação à alimentação. Estão mais preparados para enfrentar essa situação. E eu espero que você aproveite o conteúdo e você continue aqui conosco. Tá bom? Deixa eu ver se eu perdi algum comentário. A Simone falou que toma 3 litros de água. Muito feliz. E o Simone, não estando inchado, não é o meu motivo de preocupação. A Maria. Bom dia. Subo 25 andares do apartamento todos os dias. E bebo 2,5 a 3 litros. Nossa, Maria. Que orgulho de você. Parabéns. A cada 10 lances de escada, posso estar enganado, tá? Que eu não sou educador físico. A cada 10 lances de escada, equivale a meia hora de caminhada. Se eu não estou enganado. Se você sobe 25 andares, né? Tem o prédio, tem vários lances ali para os 25 andares. Eu estimo que você está fazendo por dia uma hora e meia de caminhada. Que orgulho de você. Quem dera se todos os brasileiros tivessem essa disposição que você tem, viu Maria? Quem dera se as pessoas tivessem esse comprometimento com a saúde. Porque a saúde é um comprometimento. Ou você ajuda a ter uma saúde melhor, ou ela vai te cobrar muito caro lá na frente. Ela cobra com a sua própria vida, tá? Então, mova-se. Faça exercício. No caso dos pacientes com câncer, eu sempre falo. Converse com o médico para ver se tem alguma limitação no exercício. De forma geral, é liberado. A Raimunda, bom dia. Tomo de 3,5 a 4 litros por dia. Eu caminho todos os dias. Faço musculação 3 vezes por semana. Maravilha, Raimunda. Pessoal, quando começa a passar de 3 litros, eu começo a ficar um pouquinho atento, tá bom? Então, é assim. Pode acontecer de algumas pessoas não ficarem inchadas. Mas se começar a passar muito de 3 litros, você pode causar um problema na sua saúde e é importante começar a avaliar direitinho se essa quantidade está sendo boa, legal. Eu vou falar o exagerado, tá? Mas quando passa de 3 litros, eu já começo a ficar atento. Que é assim. Existe uma situação chamada hiponatremia. Que você reduz a quantidade de sódio que tem no sangue porque você tomou água demais. Então, vamos pensar no cara que está tomando mais de 3 litros. Se ele está fazendo exercício, a cada meia hora de exercício, você perde meio litro de água. Você fez uma hora, você perdeu um litro, né? Então, você pode perder de meio litro a um litro por hora de exercício. Vai variar de acordo com a temperatura, de acordo com o seu corpo. Mas fica atento, como eu estou incentivando vocês a fazer exercício, com essa quantidade de água a mais positiva que vocês estão tomando. Porque eu vou pegar o exagerado. O cara que toma mais de 6 litros, 7 litros, 8 litros, que é o doentio. Aí é exagero. Essa pessoa pode ter um problema cardíaco e vir a falecer. Então, água é bom, água é necessário, mas tem uma medida para tomar. Tá bom? Então, toma cuidado. Aí, mundo, você está passando dos 3 litros para perceber se você está perdendo isso em atividade física. O seu xixi, ele fica clarinho. Se ele ficar sempre branco, 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 branco. Fica atenta nisso. Fica atenta nessa situação. É muito bom beber água, mas talvez eu esteja criando um movimento de pessoas que vão começar a exagerar na água. Eu não quero. O símbolo da nutrição é uma balança, porque eu desejo equilíbrio. Parabéns, né? Mas fica atenta se esse mais de 3 litros não está sendo muito para você. Fica atenta com isso, tá bom, querida? Conversa com o seu médico. Eu sempre falo, quem está aqui comigo sabe, tá bom? As informações, as dicas que eu trago. As dicas que eu trago aqui não servem para substituir o seu tratamento médico ou nutricional. Tudo que eu trago para vocês, porque eu não trago quantidade de água. Nenhum momento eu falei, você tem que tomar 2 litros de água a 3 litros. Eu estou lendo a quantidade e estou comentando. Tudo que você faz aqui, comenta com o seu médico. Você falou, ó, estou seguindo o nutricionista Alexander, que ele tem experiência com câncer. Ele falou para eu tomar bastante água. E eu, Raimundo, estou tomando de 3 litros e meio a 4. Doutor, está tudo bem? Outra pessoa aqui, o Alexander, nutricionista, com experiência com câncer, falou para eu beber água, mas eu disse para ele que meu estômago está inchado e eu preciso conversar com o senhor, doutor. Por que ele está inchado? Por que eu estou me sentindo estufado? Então, usa esse espaço que eu estou doando para vocês, de informações preciosas, informações gratuitas, para você acordar e falar, opa, doutor, peraí, que me cuida, né? Doutor Oncologista, está acontecendo tal coisa. O nutricionista me chamou a atenção para eu conversar com o senhor. Para eu não ficar pegando informação da internet e seguir a torta e direita sem antes consultar o senhor. Eu sempre falo, nenhuma dica que eu trago nas redes sociais substitui a orientação de quem sabe o seu nome e a sua história. Nenhuma. Eu ainda não sou o seu nutricionista, pode ser que eu seja. Então, você precisa levar essa informação para outra pessoa que te acompanha, tá bom? Ah, Simone, Alex, aquele suco integral de uva de litro, de vidro, agora a versão caixinha, tem o mesmo valor nutricional? A princípio tem, Simone, tem que olhar os ingredientes, mas a questão não é o teor nutricional, a questão é a bomba de açúcar que você está tomando. Vamos supor, sabe quantas uvas espremidas tem um copo de suco de uva integral? Vamos ver se vocês sabem. Quantas uvas espremidas, onde tem um copo de uva de suco integral? Enquanto você vai colocando para mim quantas uvas tem, eu vou responder uma pergunta. A Joama perguntou, você atende? Atendo, Joama. Eu sou nutricionista, faço atendimento online, atendo pacientes fora do Brasil e no Brasil, eu tenho essa liberdade do meu conselho de fazer isso, e aí o foco é o seguinte, o mais importante, o mais necessário, é muito importante você mande uma mensagem para mim no TikTok, quem está fazendo pergunta do TikTok, tem ali debaixo do meu perfil o ligar e o e-mail. Se você tentar ligar, eu não vou conseguir falar com você, que é um telefone só para conversa de WhatsApp. Então você me manda, vai ter o meu número, vai ter o WhatsApp, você me manda uma mensagem que a gente agenda um bate-papo. A user colocou, peso tanto, quanto de litro tomo? Não falo. Por quê? Não é só o peso que me ajuda a falar quanto você precisa de água, são vários outros pontos. Então talvez se eu falar quanto de água você vai tomar, você toma da ruim, eu vou me sentir responsável por isso. Então eu não respondo essa pergunta, tá bom? Mas digo, sempre que se você não tiver inchado, procure beber água numa quantidade que deixe seu xixi claro e confirme com o seu médico ou nutricionista que te acompanha, se essa dosagem que você está tomando ou está adequada para você. A Raimundo, o que doutor? Muito obrigado pela orientação. O senhor ainda não é meu nutricionista, mas vai ser, com certeza. Estou me organizando para isso. É muito bem-vinda, viu Raimundo? E continue aproveitando o conteúdo gratuito que eu estou colocando. Porque aqui nas redes sociais, eu comento com as pessoas, é um passo a mais para remissão. No meu consultório, eu dou 100 passos para você chegar na remissão. Aqui eu te dou o primeiro. porque se a pessoa vai começar o tratamento usando a safrão que não é para usar, usando o linhaça que não é para usar, usando outros besteróis que não é para usar, ele já começa no negativo. Eu quero que você comece no zero a zero. Para a gente começar a consulta do zero a zero. E esse é o ponto, começar do zero para você ganhar essa corrida. E a Thais é muito atenta, ela sempre está acompanhando o conteúdo, o paciente em emissão de câncer do estômago, faz o curso de alimentação para remissão, tem contato com o conteúdo extraordinário. Ela já respondeu, em um copo de suco de uva tem três cachos de uva. Aí eu pergunto, você pegaria três cachos de uva e comeria todo santo dia? Eu acho que você não comeria. Eu acho que não comeria. Eu acho que em um momento ou outro, às vezes no final do ano, alguém comeu, talvez, mas não é comum comer três cachos de uva. Então, Alexandre, você está falando que se eu tomar um copo de suco de uva integral, seja ele de garrafinha ou de garrafa tetrapaque, eu estou tomando três cachos de uva? Sim. Então, começa a ter essa desconstrução do alimento para saber se vale a pena todo dia tomar um copo de suco de uva integral. Não vale. Eu não tomo e nem recomendo. Ah, você falou que é proibido? Não, não falei que é proibido. Eu quero conscientizar você, eu quero te trazer consciência sobre isso e não engessar você que, ah, você tem que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Longe daquilo. Você é extremamente inteligente, não precisa ninguém ficar domando você ou tratando você como cobaia, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu respondi a pergunta, eu acredito que eu tenha respondido. A Maria, você vai ser uma nutricionista, vai ser um grande prazer. Doutor, muito obrigado pela orientação. Está escrito no vidro de uva sem adição de açúcar e agora fiquei na dúvida. É verdade, Simone, normalmente suco de uva integral, para receber esse nome, ele não adiciona açúcar, mas ele tem açúcar natural da fruta. Então, é uma estratégia de marketing para falar, ah, mas eu estou tomando, não tem açúcar. Não tem açúcar de adição, como muitos produtos tem, mas ele tem açúcar da fruta, entendeu? E tem que olhar também se não tem nenhum acidulante ou antioxidante adicionado, que aí você põe porcaria a mais para a sua saúde. Suco de uva integral tem essa liberdade. O xixi e espuma é normal? Não, não é normal, Maria. Pode ser algum desequilíbrio na sua alimentação, algum medicamento que você está tomando, precisa avaliar. Pode ser um problema renal, precisa avaliar o que está acontecendo. Pode ser alguma lesão no rim, precisa avaliar, tá bom? Por que não tomar açafrão? Leila, muito importante sua pergunta, eu sempre gosto de trazer isso nas lives. Por que não tomar açafrão? Porque existe um princípio na área da saúde que é muito simples. Antes de ajudar alguém, eu preciso não atrapalhar. Como dizia minha avó e minha mãe, muito ajuda quem não atrapalha. Eu acredito que você já tenha ouvido isso. E pensando nisso, eu falo, toma comprimido de gencitabina, você toma comprimido de tamoxifeno, anastrozol, ou você usa quimioterapia pela veia, a substância curcumina que está ali no açafrão, eu ia falar gengibre, mas não é gengibre, que está ali no açafrão, ela pode bloquear a ação da quimioterapia. Em vez da quimioterapia matar o seu câncer, o câncer fica ali bonitinho aguardando para crescer depois. Então não use açafrão, porque existe esse risco. Alexander, eu já ouvi o relato de várias pessoas que tomaram açafrão e não teve nada. Você esperou 20 anos do dia que ela tomou açafrão? Ah, eu esperei 20 anos, essa pessoa está há 20 anos, porque a gente fala 20 anos que é um tempo bem longo, que é difícil a pessoa ter tido câncer. Então tá bom, você quer 20 anos? Então eu te dou 30 e 40. Eu conheço pessoas que há 30 anos fumam, 40 anos fumam e não tem câncer de pulmão. Isso significa que o cigarro faz bem? Claro que não. relato não é prova científica, não é porque você ouviu falar que alguém teve e está comprovado que isso é bom. Então não use açafrão, tá bom? Por que o xixi sai com odor? Pode ser que você beba pouca água, pode ser alguma coisa que você consumiu ou algum medicamento. Tem vários pontos nesse sentido. Tem gastrite crônica e diverticulite, refluxo da cidade de Itapetininga. Um grande abraço para Itapetininga, querida Itapetininga. Está escrito no vidro e tal. Olha que legal, está sendo tão bom que eu consigo responder. Eu estou conseguindo hoje responder perguntas dos dois lados. Às vezes eu não consigo. Melhor comer uva mesmo. Com certeza, Simone. E não três cachos no dia, mas é melhor comer. O senhor pode ensinar para a gente como fazer o refrigerante, suco de uva, gás e tal? Ensino. Vou ensinar agora para vocês refrigerante. Como é que faz? Prometo que ensino. Hoje, agora, me pediram e eu vou ensinar. Como é que faz o fanta uva? Quer fazer o fanta uva natural? Sem corante, açúcar, essa adição desse besterol? Falo com todo prazer. Raimunda que me pediu. Como melhorar enjôos pós-químido, a vermelha, nas sessões de branca? Eu já mostrei nessa live, Elaine, depois dá uma olhadinha, senão eu vou desrespeitar as pessoas que aqui estão desde o começo e repetir a informação. Mas depois assiste a live aqui no Instagram que você vai ver. Que legal, Orlando. Olha que bacana a informação do Orlando. O Orlando falou uva me dá diarreia. Por quê? Orlando, é uma sensibilidade do seu intestino. E eu vou falar de uma pessoa que eu amo muito que tem a mesma situação, a minha filha. Minha filha toma suco de uva, ela tem diarreia, ela tem que tomar pouquinha uva ou pouquinha quantidade. Então, é uma sensibilidade individual. Algumas pessoas para alguns alimentos, elas apresentam intestino preso ou diarreia. guarda essa informação, valoriza essa informação, que ela pode até te ajudar se algum dia você tiver com o intestino um pouco mais preso, você toma uva e ela vai soltar. Mas é uma sensibilidade individual, é uma característica sua. Bacana você ter compartilhado isso, viu? Fico muito feliz aqui. Muito rica as experiências que vocês vão trazendo para cá. É muito importante isso. Por isso que eu amo um live, porque tem essa interação, tem essa oportunidade. Vou falar da receita, que eu tenho que encerrar a live daqui a pouquinho. Como melhora a Nenjo, eu já falei, a Elaine vai ver, vou assistir, fico feliz, espero que deixe gravado. Raimunda, sou diabética e hipertensa, meu suor é por amônia, não tenho dúvida. Fica com aquele hálito cetônico, você fica com o odor, até fica mesmo, fica diferente. Tá bom? Tomo quimioterapia, sandostatina e 3 miligrantes. Nesse caso, posso tomar açafrão? Você já falou, toma quimioterapia. Toma quimio, não combina com açafrão, não use. E não precisa pedir desculpa para insistir não, Leila, eu estou aqui por vocês. Tá bom? Não tem que pedir desculpa não. Não se sinta culpada por aprender, porque aqui eu quero que vocês aprendam bastante. E aí vou falar do refrigerante, como é que você faz? É bem simples. Eu vou mostrar, você pega um suco de uva integral, um dedinho do suco de uva integral, pega um dedinho, põe no copo, pega água com gás e põe ali, pronto, tá pronto o seu suco. É difícil fazer o Fanta uva natural, não é Fanta, é o refrigerante de uva natural, não é difícil. É um dedo do copo do suco de uva e o restante você coloca água com gás. Se quiser que fique um pouquinho mais forte em relação à uva, você coloca uns dedinhos a mais ali, não vai encher um copo de suco de uva inteiro, porque aí não fica, é legal, você vai encher muito açúcar. Açafrão depois da, a Vera sempre me pergunta açafrão, Vera, você pode perguntar do açafrão antes, durante, depois, não é para tomar, açafrão não é para o ser humano, açafrão aumenta a irritação gástrica. Você quer algo anti-inflamatório? As pessoas não falam de anti-inflamatório? Consuma um alimento que açafrão não é necessário para a nossa vida. Nenhum ser humano morre porque não come açafrão. Agora os seres humanos pioram a saúde e se prejudicam quando não comem peixe. Então tem a sardinha, tem o salmão, que são extraordinários anti-inflamatórios. Foge, Vera. A Vera sempre me pergunta açafrão, fica longe desse negócio, Vera. Não vai mudar o processo inflamatório se não comer direito, não vai mudar. A açafrão não é igreja, não é magia. Ele vai acabar com a saúde das pessoas que ainda estão ingerindo. E é isso, viu, pessoal? Obrigado aqui pela presença, obrigado pela atenção. Eu mantenho contato pelas redes sociais, vou colocar a caixinha depois para vocês assistirem. Tem bastante conteúdo gravado no meu Instagram, no meu YouTube, fiquem à vontade para participar. e é isso, tá bom? E perguntaram, o que eu posso substituir no lugar do açafrão? Participe da maratona. Você que não está inscrito na maratona, alimentação com foco na remissão, perdão, na maratona, os melhores alimentos durante o câncer, você tem a oportunidade de saber como é que você vai substituir o açafrão, como é que você vai substituir esses extratos de tomate vendido no supermercado. Lá você vai ter acesso a essa informação, porque lá é um espaço onde eu consigo colocar a informação mais profunda sobre o tratamento do câncer. Combinado? Então é isso, mantenham contato, mandem perguntas pelo Instagram e segunda-feira nós estaremos de volta aqui com vocês. Nós estaremos aqui trazendo um conteúdo muito precioso. Obrigado mais uma vez, um grande abraço. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.